O meu Deus, eu não saio de cara pra perder tempo, irmãos. Eu tô andando a semana toda. Ontem a gente foi lá em bom sucesso. O negócio pegou lá também e esse pandeiro não cansa. Deus de fogo, Deus de fogo, que abriu o mar vermelho. Pode abrir o som. Deus de fogo, Deus de fogo, que não deixa ninguém tocar no fim do teu. Deus de fogo, Deus de fogo, que te chama. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência. Eu vou dar lugar. Eu vou dar lugar. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Olha o quartel-general. Você tem que aprender, você tem que adorar. Uma bola de fogo aqui descerá. Se você tem olhos ungidos, pode contemplar. Mas desceu o varão. É só pra quem me receber nessa noite. Esse é o Deus que dá vitória. Tem olho de fogo, sapato de fogo, vale o renovo. Acesseu, Miguel, arcanjo de guerra. Ele é divisa de fogo, ele é varão. Ele é varão. Jesus está aqui, irmãos. Veja os teus olhos e adore. Olha o quartel-general de Jeová. Você tem que aprender, você tem que adorar. Uma bola de fogo aqui descerá. E você tem olhos ungidos, pode contemplar. Mas desceu o varão. Que coisa linda! Esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, vale o renovo. Mas desceu, arcanjo. Oh, Jesus, cavaleiro do céu. Oh, meu Deus, nunca perde a peleja. Oh, meu Deus, Jesus, cavaleiro do céu. Ele nunca perde a peleja. Nunca motiva. Enquanto eu estou adorando. O Senhor está fechando a sepultura nessa vigília. E as nações virão o seu grande poder. Toda a glória. Eu quero ouvir essa igreja. Toda a glória. Ele é o rei dos reis. A estrela. Essa é a vigília da tua resposta. E vem descendo agora. O anjo lá da glória. Se você orou, meu Deus. Abre a tua boca agora. Glorifica a Deus. Esta é a vigília da sua vitória. E vem descendo agora. O anjo lá da glória. Se você orou. Escute isso. Olha isso. A anjo é pra lá. Ei! Você não pode recuar nessa noite. E não pra recuar. A anjo é pra lá. Oh, meu Deus. Cadê você que é batizado com o Espírito Santo? E não pra recuar. Oh, terra, terra, terra. Pode tu contemplar este grande varão. Oh, ele passeia no meio. Oh, grande é o mistério que está. O céu já está aberto. E o fogo cai. Quem não é batizado. Deus vai e vai. Quem não fala tem mistério. Meu Deus. Eu quero ouvir sua igreja. Sua igreja é pra terra. Oh, terra, terra. Terra, terra. Oh, terra, terra. Oh, terra, terra. Ele passeia no meio. A cor da terra. Oh, grande é o mistério. A igreja é o pandeiro. Terra, terra. Oh, terra. Oh, terra. Oh, terra. Oh, terra. Vamos na igreja Batalha travada é Nessa terra Batalha travada Já destravou, meu Deus Já destravou Batalha travada é Oh, meu Deus Meu Deus Jesus, se tiver o compasso Embarcado, desembarca nessa noite Oh, vai ligando, vai ligando Oh, vai ligando, vai ligando Oh, vai ligando Ele te convida pra se ligar nessa vigília No trono do paz Conte isso De madrugada o crente vai Essa é a do baú De madrugada o crente vai Meu Deus Vai Oh, meu Deus O dia e são de treva O crente cai Vai, vai Oh, meu Deus O dia e são de treva Escute isso É muito forte Põe azeite na lâmpada Põe azeite na lâmpada Você não vai pra lugar Você não vai pra lugar nenhum sem azeite Oh, eu quero servir Oh, levanta a sua mão Põe azeite na lâmpada Põe azeite Põe azeite Põe azeite Levanta a mão pro céu Põe azeite Põe azeite Põe azeite Na lâmpada Senhor